Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek da área de Humanas, hoje com vocês na disciplina de História. Vamos lá? O roteiro da nossa aula de hoje é sobre a civilização no extremo oriente. Vamos falar da China e da Índia. Vamos falar da civilização chinesa, a vida política, social e econômica dos chineses, o pensamento chinês. Vamos falar também da civilização dos hindus, da Índia, a divisão em castas, que isso é na Índia, e sobre o budismo. Bom, a civilização do extremo oriente, a China e a Índia, nesse período do mundo antigo, eles se desenvolveram em duas importantes civilizações, que é a civilização chinesa e a civilização hindu, que é mais precisamente a Índia. Pois bem, a China é formada por planícies férteis, fica ali próximo ao Rio Amarelo e o Rio Azul, que são os dois rios importantíssimos no desenvolvimento da civilização da China. No caso da Índia, ela se desenvolveu numa península situada ao sul do continente asiático. A civilização chinesa, ela se deu aí por volta de 3 mil antes de Cristo, aí nas margens do Rio Amarelo, e as suas principais fontes de desenvolvimento se deu na agricultura e nas atividades pastoreias. E por volta de 1500 antes de Cristo, houve a unificação política dessas comunidades agropastorias, e aí se dá o início de um governo dinástico aí na China, com a representação de Xã. Os chineses, eles veneram a força da natureza e o espírito dos antepassados. Aí essa dinastia, ela se sucedeu, se ampliou, houve um crescimento desses povos chineses, que se expandiu até o Rio Azul, por isso que é citado o Rio Amarelo e o Rio Azul. E aí se deu esse crescimento aí da civilização chinesa, que nós vamos observar aqui, que a partir do século VIII antes de Cristo, houve um enfraquecimento do poder real e o fortalecimento da nobreza, provocando divisões na China. Essas divisões, logo depois, houve uma reunificação, certo? E essa reunificação se deu aí uma construção e um início de um império, do imperialismo chinês. Esse imperador, que se intitulou imperador e tomou isso através das armas, inclusive, na força armada, na força bruta, esse império também trouxe um grande desenvolvimento para a China, de forma que aí se iniciou toda a construção dos muros e o processo de irrigação. E esse império teve uma certa durabilidade, que isso se conta uma importância muito grande na história da China. Para a gente entender um pouco a vida política, social e econômica na China, aqui foi construído em forma de pirâmide, que se dá aqui a base principal, os intermediários, podemos dizer assim, e o grande poder centralizador daquele período do império, o grande imperador que se intitulava Filho dos Céus. E era o poder máximo, era chamado de o imperador. E logo depois, abaixo da pirâmide, vêm os mandarins, comerciantes e sacerdotes, que eles detinham também uma influência muito grande, em alguns momentos, influência até maior do que a do imperador, em alguns aspectos, até porque esse público aqui controlava a aquisição, o ajuntamento dos impostos, tudo passava ali politicamente por essa estrutura aqui, que era o grupo dos mandarins, os comerciantes e a importância também dos sacerdotes. Os camponeses e os artesãos, eles eram a base forte de sustentabilidade da mordomia, inclusive, do restante da pirâmide, porque os camponeses, eles eram quem trabalhavam, as terras eram do Estado, e ali eles trabalhavam e construíam estradas, e era a mão de obra, era a força produtiva mesmo nessa pirâmide aí da política social da China. Pois bem, a vida política, social e econômica chinesa, ela se dava através do artesanato, da metalurgia, e da rota da seda, eu vou falar há pouco sobre isso, e algumas influências aí que se deu na economia chinesa. Pois bem, o artesanato era bastante diversificado, eles construíam vasos, muitas vasilhas, de uma forma sofisticada, com porcelanato, com porcelana, e naquele período era uma invenção muito importante nesse processo, e construía também materiais de cobre, que se chamava de metalurgia, mas uma outra função importante na questão da política social e econômica da China, era também a rota da seda, onde eles produziam o bicho da seda, dentro das plantações de Amora, eles produziam o bicho da seda, e dali eles faziam de forma industrial, de uma forma sofisticada, que se dava para importar. Então, a China é antiga nessa perspectiva aí da importação. Então, ela exportava, de forma que isso ficou tão rotineiro, que se intitulou depois uma determinada rota, porque ela chegou a importar até para, eu diria assim, para a região ocidental, para a região ocidental, e nessa margem de comércio, se intitulou uma região chamada de rota da seda, por onde a China comercializava. E, em alguns aspectos importantes aqui na economia da China, e na vida política e social, é lembrar que eles são inventores de algumas coisas que a gente conhece, a bússola, o próprio papel da invenção da China, a xilogravura, que a gente conhece hoje, que é gravar em madeiras, deixar um pouco suspenso, escrever em madeiras, ou fazer esse tipo de artesanato, de certa forma era artesanato também, a xilogravura, e também eles usavam a pólvora para fazer fogos de artifícios e algumas outras invenções. Passando um pouco aqui para a civilização na Índia, o hindu, que se deu por volta de 2000 a.C., na verdade, a Índia foi invadida depois pelo povo ariano, de pele clara, que submeteu os habitantes locais, que eram os dravidianos, que já eram o povo de pele escura, e esse povo de pele branca, eles se estabeleceram de forma que eles usou a estrutura, a formação de Estado, em benefícios deles mesmo, e isso se deu, assim, uma sobreposição, acima dos povos já existentes ali. E assim se deu essa divisão em castas, que eles intitularam de Brahmanismo, que o Brahmanismo era o povo branco, os que já estavam acima da organização política do Estado. E aí se construiu a hierarquia de castas, que foram chamadas de castas Brahmanes, as Chatrias, a Vaícias e Sudras. É importante destacar, na Índia também, que aí a formação de uma religião importante, o Budismo, o Budismo se deu aí sobre, se deu baseado na história de Siddhartha Gamata, esse príncipe ele rejeitou viver na mordomia do reinado, ele abandonou o seu reinado e juntou discípulos e pessoas com um outro pensamento, então ele se opôs também à formação de castas e pregava a meditação e que as pessoas deveriam se desprender dos bens materiais e isso foi, vamos dizer assim, aglomerando adeptos e discípulos de forma que depois isso se transformou na religião. Concluindo, a civilização do Extremo Oriente, foi o que a gente viu hoje, a Índia, mais precisamente a Índia e a China, a vida política social e econômica dos chineses, a gente viu como se deu aí o pensamento dos chineses, falamos sobre a civilização na Índia, a divisão em castas e como se deu a religião do Budismo. O nosso referencial teórico dessas aulas foi o Caderno do Futuro, no livro de história. Essa foi a nossa aula de hoje e nós aguardamos vocês na próxima aula. Até lá!